Já estão disponíveis no site do INEP os resultados do Enem de 2011. O resultado individual pode ser conferido pelo candidato na página do exame da internet. É necessário informar CPF e senha. Também é possível consultar o resultado com a apresentação do número de inscrição e senha. Caso o candidato não se recorde da senha, ele pode recuperá-la no próprio sistema, mediante informação do CPF. A senha será encaminhada por e-mail ou mensagem SMS.